Ele achou que estava no GTA. Oi? Queremos falar sobre um jovem indivíduo que, em dois anos, conseguiu roubar mais de 34 casas, 19 carros, roubar 6 aviões e 2 barcos e, na maior parte do tempo, fugindo do FBI. E pra botar cereja no bolo, tudo isso aconteceu quando ele... É vídeo do Mr. Beast. ...ainda era menor de idade. Hoje, vamos falar de Colton Harry Moore, que ficou conhecido na mídia como o bandido descalço. O moleque era insano, parecia que ele estava num GTA. Não esqueça aí de deixar o like aqui embaixo, que ajuda muito aqui no canal. É de graça. Se inscreva se você for novo por aqui. Com certeza eu sou novo. E antes de começar, uma palavrinha do nosso patrocinador. Vai. Pessoas, esse vídeo é patrocinador. Esse não pode na Twitch, esse não pode, não pode. Então, nasceu na Ilha Câmano em 22 de março de 91. Ele é filho de Pamela Collar e de Gordon Moore. Sua infância, aliás, toda sua vida enquanto filho de Pamela e de Gordon, foi extremamente complicada. De acordo com depoimentos e testemunhas, Gordon tinha muitos problemas com álcool e droga e acabou abandonando a família. Assim, Pamela seguiu criando seu filho sozinha na ilha. O dinheiro pra manter os dois era muito pouco, afinal Gordon nunca pagou um real de pensão. E tudo isso recaiu sobre as costas de Pamela, que não aguentou e acabou também cedendo ao álcool. Assim, Colton acabou crescendo com uma mãe que se tornou instável e abusiva, que descontava toda a raiva nele toda vez que bebia. Tudo isso aconteceu antes do Colton completar 10 anos de idade, então foi inevitável que ele reproduzisse alguns comportamentos. Na escola, ele não tinha muitos amigos, na verdade, não tinha... É, mas a pessoa tem que anunciar. É, Lofar, esse é o problema. ...e era muito isolado por parte dos colegas que faziam bullying com ele quase que diariamente. Tudo isso culminou pra que Colton se isolasse cada vez mais e sem ter amigos ou parentes pra apoiá-lo, ele acabou se voltando pra outras alternativas. Uma delas era fugir da sua realidade, só que literalmente. Aos 7 anos, Colton já tinha fugido de casa diversas vezes, muitas delas passando dias dentro da floresta que tinha perto da casa dele, só que sozinho. Nessas fugas, Colton começou a invadir casas ali de vizinhos pra poder roubar comida e itens pra poder se manter. A ilha onde ele morava era uma ilha muito turística, então a maior parte das casas são de veraneio, o que significa que elas são usadas majoritariamente na época de férias. Ou seja, na maior parte do ano, as casas estavam vazias, o que facilitava muito a vida do Colton. Por volta dos 16 anos, Colton fez sua primeira amizade com o Harley Ironwing, que era um novo garoto da escola. Os dois tinham várias semelhanças, ainda que elas não fossem tão boas assim. A mãe de Harley também tinha desenvolvido problemas com dependência, depois que o pai deixou a família, o que fez ele ter uma infância traumática e uma adolescência que vinha sendo consequência disso. Quando conheceu Colton, Harley tinha acabado de sair do centro pra menores infratores, após ser pego invadindo uma casa, roubando artigos de luxo. Isso abriu os olhos de Colton, afinal ele tava entrando nas casas só pra roubar comida, mas por que não roubar itens de luxo também? Colton nunca teve acesso a fazer uma rendinha fixa. Ih, caralho, pera lá, hora da D, vambora. Que não roubar itens de luxo também. Colton nunca teve acesso a roupas de marca, tênis caro, relógios e coisas do tipo como seus outros colegas de classe. A realidade dele era bem diferente. Então ele pediu pra que Harley o ensinasse algumas coisas, e assim o fez. Aí é sábado, né, Rafa? Coisa boa. Como escolher uma casa, como entrar sem fazer barulho, como pegar a chave reserva, e principalmente o básico pra não ser pego e se precisar, como fazer uma fuga silenciosa. Depois das lições, Colton botou em prática e virou uma rotina. E enquanto isso, a sua mãe se afundava cada vez mais no álcool, e Colton tinha roubado um dinheiro pra levá-la pra reabilitação, mas ela não aceitou. Ele inclusive chegou a levar panfletos e livros dos alcoólicos anônimos, mas ela botou fogo em tudo na frente dele. O álcool fazia com que Pamela tivesse surtos de raiva, e na maior parte desses momentos, ela colocava o menino pra fora, obrigando Colton a voltar pra floresta, onde ele armava uma barraca e passava lá quantos dias fosse necessário. Caralho! Pra se manter, é claro, ele continuava invadindo casas, roubando comidas, águas... Eu não tinha entendido que ele tava campando na floresta, não. ...e alguns outros itens. O problema é que os vizinhos começaram a perceber que algumas coisas estavam sumindo, e eles sabiam da situação da família, então logo suspeitaram do Colton. Assim, a polícia bateu no trailer de Pamela com o mandado de prisão pro garoto, mas como já haviam dias que ele tinha sumido, a polícia não o encontrou. Pamela disse que ele costumava se esconder na floresta, mas o garoto não era burro, ele sabia já que a polícia tava vindo, então ele já tinha zarpado pra outro lugar há muito tempo. Quando os policiais encontraram sua barraca, encontraram pilhas e pilhas de objetos, incluindo alimentos, mas também caixas de joias, carteiras, documentos, videogames e até um telescópio. As buscas foram encerradas, e na manhã seguinte, ele deixou uma carta na porta da casa da sua mãe, dizendo que sabia que a polícia tinha aparecido e que ele jamais voltaria e iria pra outra cidade. Ele sabia que se voltasse pra casa, seria preso, e ficar na floresta também era meio arriscado. Além disso, seu rosto tava estampado por toda a cidade como foragido, então não havia outra saída a não ser fugir. Enquanto planejava sua fuga, Colton passou a roubar carros e aprendeu também a roubar barcos, além de roubar cartão de crédito pra poder comprar itens como óculos de visão noturna e kits de arrombamento. O garoto tava realmente se preparando pra vida de crime em uma cidade maior. Os jornais locais da época só falavam sobre esse garoto que a essa altura já era foragido do próprio FBI. Imagina isso, com 16 anos de idade, você já tá na lista do FBI, e ele continuaria por muito tempo se não fosse um pequeno erro. Colton tinha mania de deixar as luzes acesas quando ele invadiu uma casa, e um morador percebeu que a casa do vizinho que tinha viajado estava toda clara. A polícia foi chamada e Colton rodou. Ele acabou se declarando culpado por três acusações de invasão de domicílio, e junto ao fato que ele fugiu do FBI por alguns meses. Então ele foi sentenciado a três anos e um centro de reabilitação juvenil... Suave, suave, suave. ...de segurança máxima. Porém, a vida dele lá não era das melhores, ele voltou a sofrer bullying. Só que na época da escola, ele sofria bullying de outros moleques, e lá ele sofria bullying de outros criminosos, então o negócio era mais pesado. E como resultado, Colton acabou se isolando cada vez mais, e por ter tido um bom comportamento, em questão de dez meses, ele foi levado pra uma casa comunitária. Caralho! Parece que Colton estava mudando, mas na real, ele estava só esperando a oportunidade perfeita. Em uma noite, enquanto faziam a vistoria noturna dos residentes, os policiais perceberam que a janela de um dos quartos estava aberta, e ao lado, a cama, que devia ter alguém dormindo, estava vazia. Sim, obviamente era a cama de Colton. Uma hora antes de perceberem a falta dele, Colton percebeu que a janela estava destrancada, e meteu o pé. Ih, caralho! Mano, esse FBI aí, meio bosta, hein, eu tô achando. Pamela, mãe dele, chegou até a ir a público, pedindo pra que o filho se entregasse. A própria polícia deu uma declaração que, ainda que fugir da prisão pra menores... Meio fraco, né? Se ele se entregasse, a justiça iria adicionar apenas 28 dias. Porém, Colton tinha só 17 anos, aparentemente, na cabeça dele, valia mais a pena fugir do que cumprir mais 28 dias ali de prisão. Tô contigo, Carlton, tô contigo, tô contigo. Salve, Big! Seu primeiro impulso foi procurar o Harley, o cara que ensinou as coisas pra ele, porém, ele descobriu que ele havia sido preso por roubar o cofre da igreja que a mãe dele frequentava. Agora sim, Colton estava completamente sozinho e sem ter pra onde ir. Pelos próximos três meses, o garoto simplesmente desapareceu. A polícia não fazia ideia de onde ele tava, os jornais não faziam ideia, a família não fazia ideia, ninguém sabia de nada, mas os roubos continuavam. Ah, bonitinho, não, Big, tá não, tá não. Era dele. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Cadê, eu não vi, mano? Era um monte de selfie dele aqui, ó. Essa foto e essa foto. A fuga, já que muitos criminosos são pegos justamente por estarem loucaços durante os crimes. Obviamente, uma galera tava enfurecida com ele, porém, ao mesmo tempo, ele tava ganhando fãs. Chegaram a fazer uma camisa pro Colton e surgiram até algumas comunidades nas redes sociais. Começa daqui do Facebook com 16 milhões de membros que apoiavam o garoto. Porém, enquanto tudo isso acontecia, ele tava meio ocupado e decidiu roubar um barco que levou ele da Ilha Cámano até as Ilhas Orcas. Chegando lá, ele teve o mesmo modus operandi. Ele se escondeu e começou a praticar pequenos furtos pra se manter. Porém, poucos meses depois, em agosto de 2008, a polícia começou a receber denúncias e o Colton ficou sabendo. Então, ele precisou se esconder em outro lugar e ele decidiu ficar nas proximidades do aeroporto das Ilhas Orcas. Ele ainda tava pensando no modo de fugir e a opção que ele escolheu pra dizer o mínimo foi diferenciada. Ele deve ter pensado, pô, eu já joguei Flight Simulator, eu acho que tá, Colton ficou... Opa, o AD vai tomar no cu, mano. O cara vai roubar um avião, vai se fuder. Não, sempre tem, mano. Esses caras malucos sempre tem fã. Sempre, 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 sempre. E tava meio desocupado, resolveu roubar um barco, é. Ah, não sei o que lá, se escondeu num aeroporto. Acabou, acabou, acabou? Vambora. Ilhas Orcas. Ele ainda tava pensando em um modo de fugir e a opção que ele escolheu pra dizer o mínimo foi diferenciada. Pô, é um bom aeroporto. Vai. Tipo assim, dá chance pro erro aqui. Fala, boizão, maratona o vídeo meu, bom, tá? Eu gosto muito desses vídeos do Luba. Muito, 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 muito. Dá pra, dá pra... Tem chance pra erro aqui. Ele deve ter pensado, pô, eu já joguei Flight Simulator, eu acho que dá. Colton ficou observando meticulosamente todo o fluxo do aeroporto, todo o fluxo de aviões, a rotina dos funcionários, até que uma madrugada ele resolveu agir. Antes do sol nascer, ele invadiu o aeroporto e roubou um Cessna 182. Meu Deus, a única coisa que ele fez antes de levantar voo foi dar uma lida no manual e já era. Em poucos minutos... Já era! Joga no YouTube ali como pilotar um Cessna e vai seguindo o tutorial em voo mesmo. Meu Deus. Colton estava sobrevoando as montanhas da região. Tudo corria bem até ele perceber que tava ficando sem gasolina e que precisaria procurar um lugar plano pra poder pousar. Colton respirou fundo, porém, ele desceu o avião de maneira super incorreta e bateu contra o terreno. Esse aqui foi o resultado. Os trens de pouso foram completamente destruídos e a partir da frente do avião também. Colton acabou desmaiando no impacto, mas ele acordou antes dos policiais chegarem. Então, sucesso, ele pegou suas coisas e se mandou. O garoto ficou longe da mira da polícia até ele voltar para as ilhas Cama no fim de maio de 2009. E olha, aparentemente, aquele roubo de avião deu muita confiança para o garoto. Lá, ele voltou a praticar roubos e em setembro ele roubou sua segunda aeronave, uma SR-22, e ele partiu novamente para as ilhas Orca, onde ele roubou um barco e partiu para a Point Roberts. O moleque tava... Caralho! ...ousado. Voltou! Mó tempo de sair voltou pro lugar, cara! ...que ele sumiu novamente da mira da polícia, indo pra Bonner Ferry, em Idaho, cometendo ali seus delitos pelo caminho. Em 29 de setembro, ele invadiu o aeroporto da cidade e roubou outro avião, um outro Cessna 182, sendo esse o terceiro avião que ele pilotou. Ele voou por cerca de 420 milhas, até que o avião ficou sem combustível e ele precisou fazer um pouso forçado aqui em Granite Falls. Cheio de montanha! O avião se esborrachou inteiro, mas... Caralho! Calton! Porra, já teve uma chance de aprender de segunda de novo? Mas, deu certo. Além da ousadia dos aviões, que aparentemente virou uma terça... Caralho, era jogar um tutorial no YouTube, mano, como pousar um Cessna, não deve ser muito difícil, o avião é levinho. ...para ele invadir um aeroporto, escolher um avião e meter o pé, ele também não tava só roubando mais dinheiro, mas começando a deixar umas pistas pelo caminho. Tipo essa, onde ele deixou as marcas do pé e escreveu um até logo do lado. Claro que a mídia pegou isso e transformou seu apelido em o bandido descalço. Era só isso que contava pra ele virar um personagem e pro público adorá-lo. Um jovem fugitivo com um passado conturbado, que decidiu fugir de casa pra não viver mais naquela realidade, e que passou a roubar a casa sorrateiramente, eventualmente roubando um avião aqui e outra ali, e ainda deixando o FBI praticamente correndo atrás do próprio rabo no meio desse processo. E zoando ainda, né? E agora ele tinha um nome, o apelido dele, o bandido descalço. E olha, se eu fosse ele, eu ia ficar... O bandido do pezinho, legal. ...bolado porque, pô, eu roubo aviões e meu apelido é bandido descalço. Mas o Alton sabia do efeito que ele tinha no público e sabia muito bem como cativá-lo cada vez mais. Em 30 de maio de 2010, um hospital veterinário do Oregon acordou com um envelope na porta. Dentro dele, havia uma continha em dinheiro e essa mensagem aqui, dizendo... Passei pela frente e tinha algum dinheiro sobrando. Por favor, use essa grana pra cuidar dos animais. Colton Harry Moore, conhecido como o bandido descalço. Aí ele jogou. Aí o cara comprou o público, na moral. Com essa mensagem, ele cativou o público ainda mais. Mas quem ainda deixou um recado pra polícia, que era basicamente um... Vocês nunca vão me pegar. Nas próximas semanas, pulando de... Aí ele jogou forte, na moral. Virou Robin Hood. Tá roubando dos ricão pra dar pra cachorrinho. Carro em carro, Colton foi parar na cidade de Youngton, na Dakota do Sul. Onde ele decidiu se hospedar. Olha lá, o chat já caiu na dele, tá vendo? Aí, ó. É assim que... Olha lá, tá vendo? E hospedar em uma casa... Me ganhou, virei fã. Lá ele percebeu que não tinha ninguém e foi entrando. Botou suas roupas pra lavar, ligou o forno, botou um rango pra fazer e foi tomar um banho. O que ele não esperava era que por volta das três da madrugada, a família da casa chegasse de umas férias que eles tinham tirado. E obviamente eles perceberam que alguém tinha invadido a casa. O pai comece... Que nem a história, como é que é? Que tomaram a sopa do ursinho? Foi só vasculhar tudo, até que viu que a porta do banheiro tava trancada e começou a tentar arrombá-la. Não tinha um urso que invadia a casa pra tomar sopa? Mas o Colton foi mais rápido, ele abriu a porta e saiu correndo em direção ao porão e dentro do porão ele ligou um laser e apontou pro cara e o pai da família achou que o Colton tava armado. Isso, ele trancou o porão, pegou sua família, levou pra fora da casa e ligou pra polícia. O Colton tava encurralado, naquele momento ali ele poderia ser pego, mas ele conseguiu voltar na máquina de roupas, pegar ali suas coisas, sair pelos fundos, ir na casa do vizinho, roubar o carro do vizinho... Vai se fuder, mano. Vai tomar no codo esse moleque, na moral. Vai se fuder, o cara faz tudo! E meteu o pé. Simplesmente bizarro. A polícia ainda mostrou esse cartaz pra família e foi confirmado que era o Colton. A primeira medida que eles tomaram foi avisar a todos os donos... Não, esse aqui é o at-pad. ...particulares de que o bandido descalço tava solta e que existia a possibilidade dele roubar outro avião. Mas é claro que isso não adiantou de nada. O Colton acampou próximo ao aeroporto de Monroe até ter a oportunidade perfeita. No dia 4 de julho, ele invadiu um hangar e roubou um Cessna 400 avaliado. Legal, já é um pouquinho mais tecnológico. Esse aí dá pra pousar na moral, hein, Calton? Tem 700 mil dólares. Dá pra pousar esse aqui. Porra, um videozinho tutorial agora. Depois de certificar que tinha gasolina o suficiente... Será que tem? Como pousar um Cessna? Aí, caralho, ó. Você já assistiu ao... Será a... Tá vendo? Em termos de descida... Vamos ver. Ó. Valeu! Valeu, valeu, valeu! O suficiente, ele levantou o voo e foi em direção ao sul. O problema é que, novamente, ele não calculou direito, começou a ficar sem gasolina, e a essa altura do campeonato... Uma vez, beleza, duas vezes, não aprendeu três vezes, aí não tem o que fazer. Aí três vezes ele tá pedindo. Não preciso nem dizer que ele só apontou o avião pra baixo e foi. Ele enfiou o avião no chão das Bahamas e deu tudo certo. Porém, ele pousou num lugar meio ruim. A parte de baixo do avião foi bem destruída, o que ativou o localizador de emergência do avião. O Colton fugiu imediatamente, vendo que o localizador tinha sido ativado, e seguiu fazendo seus roubos na ilha. Uma gaiva, mano. Aqui na nossa história, já estamos no dia 13 de julho de 2010, e tava rolando uma festa aqui nas Bahamas, em algum porto. Pessoas estavam dançando, música alta rolando e tudo mais, até que um homem, lá dentro do mar, dentro de um barco, começa a gritar, Ei, vocês ficaram sabendo do avião? Ninguém entendeu nada, e as pessoas começaram a perguntar, quem que você é? E ele respondeu, eu sou o Colton Harris. Ele ainda pediu pra galera ligar pra polícia, porque ele tava entediado demais, e queria um pouco de ação. Assim que ele viu que a galera realmente tava ligando, ele meteu o pé, e foi em direção a uma outra ilha próxima. Lá ele se escondeu, porém tinham muitos policiais aqui na região. Muitos. O Colton seguiu em silêncio, escondido dentro da ilha, tinham muitos policiais próximos, até que 3h30 da madrugada, um dos oficiais viu um garoto correndo, até um barco. A cena inclusive foi capturada pelas câmeras de segurança, e aqui ele conseguiu roubar o barco, e meter o pé. Imediatamente... Mano, não é possível. Não é possível. Ele foi reconhecido, e diversos policiais começaram a persegui-lo. Porém, o barco de Colton era muito mais rápido. Ah, vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Abriu uma vantagem gigantesca, e aparentemente ele tava muito confiante, afinal, ele já tinha feito coisa muito pior, e ia conseguir sair dessa também. Porém, a alegria durou pouco. O barco dele acabou encalhando, num banco de areia. Ele foi cercado, e no barco tinha uma pistola. Ele chegou a dar um disparo, enquanto tem... Morreu. Tentava desencalhar o barco, porém os policiais deram cerca de 20 tiros de... Morreu. Morreu. ...de volta, e Colton resolveu finalmente se entregar. Não. Como assim? Ah, cara. Que isso? Caralho. Que porra é essa? O maluco desviou das 20 balas? Que isso? Cara, que porra é essa? O maluco é imparável. Nas Bahamas, ele foi só acusado de entrar no país sem passaporte, e a embaixada dos Estados Unidos pagou a multa lá de 300 dólares, e lá nos Estados Unidos, as acusações não foram nada brandas. Ele foi indiciado por 67 crimes em três países diferentes, porém o advogado contratado por Colton, já era alguém conhecido, o John Henry Brownie, que foi advogado do Ted Bundy. Não é o pai das Kardashians? Colton já era alguém conhecido, o John... Ah não, Ted Bundy não, é o outro, é o da luva. Não, confundi, 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 com o advogado do O.J. Henry Brownie, que foi advogado do Ted Bundy. Ao todo, o valor que Colton ia ter que pagar de restituição era próximo de 4.5 milhões de dólares. Pô, Colton, você fez um servicinho bacana durante sua vida de roubo, né? Além disso, ficou acordado que ele venderia os direitos da sua história para a Fox por 1 milhão de dólares. Caralho, o quê? E que todos os valores seriam restituídos para as vítimas. Justo, justo. Além disso, nada que fosse vendido sobre sua vida, sejam livros, camisetas, jogos ou qualquer outra coisa, nada poderia ir para a conta dele. O advogado tentou argumentar que ele teve uma infância muito difícil, que ele sofreu demais e que estava disposto a mudar de vida e arrependido do que fez. Todos que estavam presentes no julgamento entenderam que eles foram empáticos, ainda mais porque não teve nenhuma vítima fatal e por... É verdade, né, mano? O cara não causava nenhum mal que não fosse financeiro a ninguém. O cara não matou ninguém. É mesmo, mano? Só roubou. É, roubou, vai pagar, né? Mas que o discurso do advogado não tenha anulado sua pena, ajudou muito no seu destino. Colton disse que genuinamente tinha se arrependido de tudo e que planejava estudar para virar um engenheiro aeronáutico algum dia. Ele foi encarcerado... Derrubou cinco aviões, é, ajudou o cachorro... ...e a sua mãe acabou tendo um câncer terminal e ela morreu em 17 de maio de 2016. Colton, por sua vez, foi solto em 2 de setembro de 2016 e hoje vive uma vida sem alardes longe do mundo do crime. Vocês já tinham ouvido falar... Caralho, mano, que história maluca, bicho, que porra é essa? Falar nesse caso, eu nunca tinha ouvido falar e quando fui pesquisando, eu fui achando cada vez mais bizarro, principalmente na coragem do cara de simplesmente roubar um avião sem ter preparo para colocar ele no chão. É muita coragem. Então de volta, que isso? Enfim, não esqueçam de comentar a opinião de vocês, o que vocês acharam desse caso. Deixa o like se vocês curtiram o vídeo, e se inscreva se vocês forem novos por aqui. Muito bom. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Valeu, Stacks! Muito bom, mano. Caralho. Gostei do canal desse maluco, viu? Ele é bonito, então vou defender ele. Mano, não ironicamente, Ted Bundy foi mais ou menos assim. Tchau, 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 tchau.